Música Voltamos ao vivo ao Ministério do Planejamento, onde a ministra Miriam Belchior acaba de falar com a imprensa sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013. O repórter Adilson Mastelari tem as informações. Durante a apresentação da LDO 2013 à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ministra do Planejamento Miriam Belchior apresentou um quadro que mostra o Brasil numa situação confortável diante da crise financeira internacional. E segundo ela, graças a várias medidas adotadas pelo governo, como a diversificação de países parceiros comerciais, principalmente os da África, da Ásia e também da América Latina e do Caribe. A inflação sob controle, prevista para fechar este ano em 4,7%, com queda para 4,5% em 2013. A solidez fiscal e o aumento do salário mínimo, que segundo o governo, fortalece o mercado interno. Hoje o salário mínimo está em R$ 622,00 e a previsão para 2013 é de que ele atinja R$ 667,75. Todos esses índices e valores estão nos cálculos da LDO 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e esse projeto de lei já foi encaminhado para ser votado ainda no primeiro semestre no Congresso Nacional. São essas as informações aqui do Ministério do Planejamento. Obrigada Dilson, lembrando que as informações já estão disponíveis no site www.planejamento.gov.br E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.